Por que que o Corinthians vale tanto assim pra quem é ídolo no Corinthians? Por que que você fala, cara, o Corinthians pra mim é o maior, o Corinthians... O que que o Corinthians tem, que quem é ídolo no Corinthians fica tão ligado ao Corinthians? Cara, o Corinthians é um negócio de louco, cara. É um negócio extraordinário. A torcida é algo assim, inusitado, bilhado? Porque, cara, você joga num sábado, num domingo, e se a fase tá difícil, se você vai no teatro, no cinema, no restaurante, o chicote estrala, irmão. Você tá no cinema, daqui a pouco você encontra um ou outro e fala assim, ó, fica mais em casa, não sai muito não, a maré não tá boa, segura aí a rabiola, você tá indo no Sambatal, não sei onde você tá indo. É o céu ou o inferno, irmão, mas assim, ganhar pelo Corinthians, jogar pelo Corinthians, é algo inusitado, é algo inexplicável, cara. É assim, é a segunda pele, é algo extraordinário, é algo maravilhoso.